E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Titio CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tudo bem aí? Tudo bem comigo pessoal? No episódio de hoje a gente vai tá fazendo uma coisa muito interessante e muito bacana que é tentar explorar Lost Slyling, né? Esse lugar de fogo aqui que é um lugar muito capirótico, tá pessoal? E antes disso eu vou ter que pegar uma coisa que eu uso muito, que é um olho de ober vermelho, tá? Esse olho eu uso bastante, então pra isso o que eu vou fazer? Eu vou me teletransportar, vamos dizer assim, lá pra Firelink, tá? E eu vou descer lá pra região dos artórios, daquele chefe lá e vou tentar conversar com a cobra pra gente pegar esse olho do orbe vermelho que eu uso muito, tá? Então, vambora lá pro santuário de fogo e eu já volto com vocês Beleza pessoal, cheguei aqui na região das artórios, né? E aqui pra vir, obviamente você vai precisar do anel do artórios, tá? Eu já vou ter que colocar esse anel aqui pra eu não esquecer de colocá-lo Beleza? Porque senão você morre, né? Eu não sei se depois de ter matado o chefe também morre Provavelmente sim, né pessoal? Então, é bom a gente ficar esperto Usando aqui o sopro do dragão E já com a maldição passageira utilizada Vamos aqui de boa Acho que não vai precisar nem desse sopro do dragão aqui não Que os inimigos vão sair de primeira, tá pessoal? O magrinho tá muito forte Ainda mais com esse cajadinho dele aqui Tá muito, muito forte Vamos descer aqui, ó E vamos usar o acúmulo de almas cristalizado Pessoal Essa magia aqui é muito boa Só recapitulando, pessoal Pra vocês que querem tá vindo aqui Enfrentar, né? Pegar esse orbe de olho vermelho Você não pode ter conversado com aquela serpente que fica lá Em Firelink, né? Vocês tem que conversar com essa que fica aqui no posto de artórios, tá? Se não, não vai dar jeito de você arrumar esse orbe, né? Então, você só consegue o orbe conversando com essa serpente aqui Que eu vou mostrar pra vocês Se você conversar com a outra, já era, tá pessoal? Muito bem De posse do anel Então, você pode cair nesse poço aqui Pra gente tentar conversar com essa serpente, beleza? Bom, aqui tá a fogueira Eu não vou sentar na fogueira Porque eu quero voltar da fogueira lá de Lost's Island, né? E vou conversar com ele aqui, ó Conversando com ele Você pode aderir ao pacto, tá? E ao aderir no pacto Você pode fortalecer o seu pacto aí com ele E você vai ganhar essa magia aqui Que é Mão Sombria Muito bom, ó E também você pode oferecer humanidade No caso aqui, eu vou oferecer 10 humanidades, tá? 10 humanidades Muito bom E aí ele vai me dar o item que eu tô querendo Que é o orbe de olho vermelho Além disso, você pode comprar coisas com ele aqui, ó Pedir para item de pacto Pode transportar-se, né? Então, você pode comprar aqui, por exemplo Esse item que é o fragmento de olho vermelho Não é o olho vermelho, é o fragmento Com ele você pode invadir Entretanto, você comprando esse item aqui Você vai gastar esse item E só entrando no pacto Você vai, então, tá conseguindo o olho Que você nunca gasta ele, beleza? Bom, agora é o seguinte Eu vou usar aqui umas humanidades Para repor as minhas humanidades que eu gastei Vou deixar em 11 E vou voltar lá para o local inicial Da nossa jogatina Quando chegar lá eu volto Bacana, galera Bom, muito bem Cheguei aqui, então Nas ruínas do demônio Lost Isles, né? E vocês estão percebendo Que eu tô um pouquinho pesado Por causa dessa roupa Então, eu vou fazer o seguinte Esse aqui pesa alguma coisa? Não, né? Não pesa nada Essa luva aqui Eu não vou usar no momento Porque eu não vou usar Magia de Fogo Provavelmente se eu fosse usar Eu usaria a Mão de Sombria Bacana A diferença da Mão de Sombria Para a Mão de Fogo É que essa aqui pesa 05 E ela dá 200 de dano No nível 1 Essa aqui já é Ela já é 15 E, assim Não tem dano físico, né? Essa aqui já tem dano físico Deixa eu mostrar para vocês Que ela dá um dano físico, ó E forma um escudo Ela dá esse golpe aqui E vira um escudo Que você pode estar utilizando Muito bom Beleza, pessoal? Aí estou Bom, mas eu não vou usar luva nenhuma Para quem gosta de Pyromancy É uma mão cheia usar essas duas luvas, né? Uma para atacar e outra para defender Muito bem Vamos, então, dar prosseguimento aqui A nossa busca por item Lembrando que eu estou gravando Esse vídeo em dois personagens Porque normalmente As coisas dão errado para mim E é possível Dar um backup Então O que eu estou fazendo? Vai ter partes Dessa gravação aqui Que vai estar Com esse personagem E outra parte Que vai dar Com o personagem anterior Beleza? Bom Antes de mais nada É importante Eu colocar o anel laranja Porque sem ele Eu vou tomar dano, né? Pessoal O anel laranja A gente pegou no chefe passado Que eu já deixei No canal para vocês Então vamos lá Chegando aqui Você pode dar Essa voltinha aqui Contornando E você pode pegar Essa unha aqui Que é uma alma De guerreiro orgulhoso Muito bem Eu estou sem a magia Corpo oculto Era interessante Se eu estivesse com ela aqui Mas eu acho que dá Para ir sem ser avistado Tá, pessoal? É só seguir esse caminho aqui Que você vai de boa Chegando aqui Tem esse baúzinho aqui Tá vendo? Muito bom Aí a gente vai pegar É um item aqui Que é uma alma Também Só que é uma alma Do grande herói É uma alma Que dá muitas almas Muito doido Bom, muito bem Depois de ter pegado Esse baúzinho A gente vai subir Esse tronquinho aqui Como eu estou mostrando Para vocês Pode subir aqui Como se não Hesse amanhã Chegando aqui Você chega até o teto Do ambiente E aqui você vai pegar Um outro item Que é uma unidade gêmeas Para quem é apaixonado Com humanidades Vai gostar demais De ter essa daqui Podemos cair aqui Tem um pouquinho de dano Mas nada que Os nossos pés Não aguente E agora A gente vai caçar Uma fogueirinha Que tem por aqui Não sei se é desse lado Cuidado que o dinossauro Está na nossa cola Aqui É aqui Bacana Podemos Abrir a fogueira E podemos Sentar nessa fogueira Também E eu vou deixar Essa fogueira No mais dez Não Aliás Eu vou deixar No mais quinze Então Eu vou usar Mais uma humanidade Aqui Pode ser Essa dupla Que eu peguei E aí A gente usa Essa humanidade Aqui Acender Mais uma vez Deixar No mais quinze Porque esse lugar Aqui É muito difícil Tá pessoal E vou colocar Uma magia Que é A magia Vou tirar Essa daqui De visibilidade Que a gente vai precisar Passar aqui Sem Ter problema Com esses dinossauros Mas antes De passar aqui Eu vou dar uma Explorada Nesse lugar Bem rapidinho Bem rapidinho Usando a magia De visibilidade E ficar bem Sossegado Ali você percebe Que já tem dois itens Eu vou vir Eu vou vir por aqui Bem sossegado Deixa esse dinossauro Pra lá E vambora Vou pegar esses dois itens São duas bênçãos Divina Itens bons Não é pessoal Usando aí Um pouquinho De sangue De sangue Sentar na fogueira é só para repor o corpo invisível, tá? E agora a gente vai voltar Esse lado da frente aqui, ó Vamos para cá Já pegamos tudo que tinha para pegar aqui Vamos lá Cara, fui invadido, que droga, viu? O cara não tem o que fazer, não Bom, chegando aqui a gente já pode tirar o nosso anel O cara me invadiu ali, me matou Estava despreparado, pessoal Vamos matar esses bichinhos aqui, o que puder Eu estou um pouco pesado, então o que eu vou fazer? Eu vou usar Tirar aqui, colocar essa parada E tirar e colocar a calça também E vou voltar com a minha espadinha Por que não? Eu tenho também essa foice, sorvedor de vida Mas eu não estou usando muito ela não, beleza? Agora a roladinha está uma belezura Bom, depois de passar por aqui, ó Até esses carinhas chatas aqui, ó Você vai subir essa escada Aqui tem um ovo louco aqui, ó Aqui a gente pode usar uma magiazinha super lenta nele Já foi de boa Sem muito estresse A gente tem um caminho pra cá Bom, aqui tem umas coisas pra explorar Mas eu... Eu vou voltar aqui Depois... Ué, agora Bom, tem o Big Hat Logo aqui também Mas eu acho que o meu deu bug, tá, pessoal? Eu fiz a quest certinha do Big Hat Logo E mesmo assim deu pau, tá? Então aqui vocês vão ter alguns itens pra estar explorando Se eu não me engano Eu já peguei esses itens, tá? Eu já peguei esses itens, tá? Voltando por aqui, pessoal É... Aqui também você pode descer pra estar explorando Eu vou dar uma olhadinha o que tem por aqui Mas eu acho que eu já mostrei esse aqui, tá? Muito bem Aqui é o atalho onde você mata aquele carinha lá na frente O demônio E aqui você vai, teoricamente, fazer a final da quest do Big Hat Logo Só que ele não apareceu Ele bugou Ele não veio pra cá E eu fiz tudo certinho Conversei com a filha dele lá no Firelink Não sei porquê que ele não veio pra cá, tá? Steros aí Como ele não veio E a cast dele deu pau Vai ficar pra... O retorno, né? Porque na segunda jornada eu posso vir aqui novamente Bom, aqui é matar esses bichos aqui, ó Sem dó Bacana? E aqui a gente pode descer por aqui, ó Eu acho que eu vou usar o anelzinho agora do rolamento Cadê ele? Aumenta É esse? É esse Vai ajudar a andar aqui nesse poço Aqui tem veneno, como vocês bem sabem E aqui a gente tem É... Titanita vermelha Que serve para upar as armas de caos e de fogo, né? Espadas de fogo Muito bem E aí a gente vai continuar a nossa exploração aqui, ó Aqui tem vários caminhos pra gente estar explorando, tá? Deixa eu ver se eu tô com outro anel Que esse anel aqui não tá legal O outro eu guardei Na fogueira É um problema Não tem problema, não A gente vem por aqui nesse cantinho Tem vários caminhosinhos aqui Aqui tá fechado, então a gente vai seguir por aqui, ó Aqui tem um caminho que a gente pode ir E também eu já tô indo Nele Essa é a placa de titanita vermelha Se eu não me engano é o único lugar que pega é aqui Então pra quem quer mexer com piromancia, algumas coisas assim É imprescindível essa placa aí pra upar as suas armas com dano de fogo maior, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Tá fechado? Tá fechado Então o único caminho que nos resta É aqui, ó Virar aqui no cantinho Não cai aqui que é morte Tem uma árvore aqui que nos impede Viemos pro cantinho também, novamente Tem outra árvore aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá pra pegar E aqui nós temos uma escada Mas antes de vir nessa escada Eu quero dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa pra cá Tá, pessoal? Tem outra escada apenas Não tem mais nada De interessante não Essa escada da Deste lado Aqui também não tem itens Eu vou ter que voltar na outra escada lá Que é aquela que tem um item pra pegar Esse anel da roladinha Não ajudou em nada Vou dar com o meu anel de magia mesmo Cuidado aí com o bichinho aí, ó Ele lança um negocinho em você 938 de dano Mais um pedaço de titanita vermelha E aqui Se eu não me engano Não dá pra voltar Eu acho que não dá pra voltar por aqui não A gente vai ter que voltar Deixa eu ver Se tem um caminhozinho aqui Ah, ele aí, cara Que vacilo Ele tava aqui desse lado, cara Bom Agora ele vai me dar só o anel Mas vai ficar É interessante que a gente Pegue o anel dessa vez Cara, que vacilo Anel de Quarço Mágico Não era pra ter matado Agora Ele tava escondido aqui Do outro lado, cara Então foi por isso que eu não vi Então foi por isso que eu não vi ele Poxa Que vacilo, hein, galera Mas como é que eu ia ver ele aqui? Não dava pra ver ele aqui não É que eu quebrei o lado errado da construção Então foi isso Tá, beleza Vou descer novamente aqui Que anel que ele me deu Deixa eu ver que anel que ele me deu Anel de Quarço Manchado Aumenta levemente a defesa do fogo Ah, é um anel muito ruim, tá Mas Se conta aí pra platinar Não sei se ele conta Vale a pena Na próxima jornada Eu pego A quest aí Do Big Hat Luga Porque eu caí aqui, ó Eu tinha que ter vindo por aqui, ó Esse cantinho aqui, ó É um vacilo meu Mas Tudo bem Na próxima jornada Eu completo a quest Dessa vez a gente pegou só o anel Muito bom Agora vai vir Um bicho aqui pra gente matar Deixa eu ver se ele vem aqui Um Pyromancer Acho que eu já matei ele, tá Aqui tem um boss E aqui Tem um inimigozinho ali pra gente tá Matando E pegando Um Baúzinho Então vamos lá Eu já tinha pego, tá Muito bom Fazer o seguinte Eu vou Tirar essa espada E vou colocar aqui Tudo bem Então põe o chifre da borboleta lunar E agora E agora a gente ficou um pouquinho mais leve Agora a gente vai colocar aqui, ó pessoal É Manto aluí negro Pra nos proteger do fogo É assim que a gente vai Vou usar também Um arco Um arco longo Beleza Deixa eu ver aqui Ainda tá Tranquilo E vou colocar as flechinhas aqui Flecha de pluma Pode ser Bacana Então pra explorar esse local aqui Eu vou usar a dica do Renato Lá do canal Tática DS Que é um canal que eu acompanho aí E eu gostei muito da dica dele lá Beleza Então vamos lá Vamos vir pelo cantinho aqui Entrar aqui no boss Acho que eu vou colocar o anel da roladinha também Que vai nos ajudar Tá bacana Então vamos lá Vindo aqui A gente vai correr por esse lado aqui Como se não houvesse amanhã Encostar aqui, ó Nesse cantinho E esperar ele dar A batida dele, ó E a gente vem aqui Entra nesse miolinho aqui, ó Pronto Aí vai ter uma animação Bom, beleza? Depois dessa animação Eu vou dar um kit game Por quê? Porque o jogo já registrou Que eu acertei o braço direito dele, tá? E aí eu volto lá atrás Escorrego novamente E vou tentar enfrentar o braço esquerdo É uma tática aí É uma tática aí dos covardes O próprio Renato falou a mesma coisa Mas eu gostei dessa tática dele aí, ó Voltei fora da arena Vou entrar de novo na arena Bacana Bacana escorregar aqui Chegando lá embaixo Agora eu vou pra esquerda Beleza Agora sim, pessoal Com as flechas aqui Tudo certinho Beleza Agora deu certo Faltou flecha Mas eu voltei lá e pegou Então sempre vem com pelo menos 30 flechas aqui Pra conseguir dar o dano suficiente Para a segunda parte da coaxina Tá, beleza? Muito bem Agora vem a parte mais difícil Que a gente vai dar um kit game aqui De novo E vamos voltar lá da parte Da entrada do boss Novamente E aí vocês vão ver Bom, pessoal Chegando aqui, ó A gente vai descer novamente aqui Vamos repor nossa sanguinha aqui Que eu gastei E vamos descer aqui Como se não houvesse amanhã Chegando aqui, ó É o seguinte Você vai dar uma roladinha aqui O chão vai se abrir Aí quando o chão abrir Você vai ficar aqui, ó Nesse cantinho Vai esperar ele bater a mão ali, ó Pronto, galera É só esperar o tempo certo E o chefe já tá acabado O chefe é um vermezinho Que tem aqui, ó No miolo dele Pronto Matamos Matou-se o chefe Morri algumas vezes aqui De praxe Pra prender os esquemas Da primeira vez Da primeira vez que eu vi nele Eu passei de primeira Mas hoje eu penei Galera Alma do Lorde Aqui tem uns inimigos bravos Pra gente enfrentar Vem, pessoal Sugiro você chamar Um de cada vez E depois Não esquece De colocar o anel Beleza Matamos Esses inimigos E agora A gente vai colocar O anel Laranja Basicamente A gente passou Tudo isso aqui Por causa desse anel E vamos pegar Um item aqui, ó Alma do guerreiro orgulhoso Braseiro de fogo caótico É o braseiro Mais bacana aí Pra quem quer Armas de fogo, tá? Bom Vou usar aqui O osso do regresso A gente voltar Na nossa fogueirinha Conversando com a velhinha Ela vai te dar A tormenta de fogo E você Eu já comprei Tudo dela E posso alterar Essa magia aqui Para chamar piromântica Mais forte ainda Tá? Conversar aqui Até acabar o diálogo Eu não tenho dinheiro Para alterar A arma Bacana Só mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu tenho Uma armazinha aqui Que eu posso Aumentar ainda mais Nossa Nossa luvinha de fogo ali Bacana Agora vamos tentar Aumentar A mais A alterar Esse equipamento Aqui Ele tá Numa chama piromântica Mais 15 E aí Ele tá 40 Ele vai pra 60 Ali Tá? Eu posso Aumentar ainda mais De 60 Ele vai pra Mais um pouco Bacana E aí posso Aumentar Ainda mais Essa luvinha Muito bom Bom Vamos voltar agora Pra Firelink Que eu quero ver Se eu comprei Todas as magias De fogo lá É Ele não pode Alterar meu equipamento Porque meu equipamento Já tá além Do limite E eu comprei Todas as magias Dele Bacana Tá faltando Alguma magia De piromântica Pra eu completar Aqui Mas vai A gente vai Ali agora No corvinho Ali Trocar Um Item Bom Chegando Aqui Vamos usar Uma magia Nesses caras Aqui Faz a fila Indiana Aí Onde que chega Essa magia Boa Chegando Aqui A gente vai Deixar Um item Aqui Nos passarinho E que item É esse Candeiro De cadeira Vou deixar E aí Vou dar Um kit game Bom Aí Ele nos deu Um anel Enevoado Tá É diferente Do anel Da gatinha Parece Mas são diferentes Esse anel Enevoado É pra você Ficar Com os passos Silenciosos Aí Agora Eu vou fazer O seguinte Eu vou Entregar Mais um item Aqui pra ele Que é O que Deixa eu Entregar Esse aqui Pra eles Aí Ele deu Uma titanita Demoníaca Que troca He No cocô Com uma titanita Demoníaca Deixa eu Ver Que mais Que eu Posso Trocar Com ele Mas parece Que só Pode trocar Uma vez Tá É isso É isso Aí Que eu Vou Trocar Com ele Bacana E agora Vamos Usar Nosso Osso De regresso Pra voltar Para Firelink Galera Eu acho Que por Hoje Tá De bom Tamanho Tá Dando Quase Uma hora E meia De vídeo Vou ter Que tentar Editar Esse aqui Por uns 20 minutos No máximo Agradecer Todo mundo Que assistiu O vídeo Se você Não é Inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Se você Gostou Fique Com Deus E Fui Moçada E Tchau.